Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu chá de fraldas quando eu estava gravando a Laurinha. Como todos os vídeos aqui no canal, eu faço pra vocês, mas eu também faço pra mim, pra eu guardar, pra eu depois poder rever e matar a saudade. Ou seja, se eu tiver outro filho e eu fiz a chá de fraldas, o bebê, qualquer festinha, eu vou gravar. Então eu quero que a Laurinha também esteja aqui no meu canal e eu espero muito que vocês gostem, tá? Bom, gente, pra começar eu fiz aqui uma colinha, né? Eu vou falar pra vocês o meu chá, assim, eu vou falar bem por cima mesmo, porque, gente, eu já esqueci muita coisa, eu já esqueci muita coisa, tipo, assim, eu esqueci tudo, né, gente? Mas eu tenho fotinhas, eu tenho um vídeo, então eu vou colocar tudo pra vocês, eu vou falando, vou colocando as fotos. Bom, pra começar, gente, foi a quantidade de pessoas. A gente não tinha dinheiro pra gastar, a gente não podia gastar muito dinheiro e aí a gente só convidou 25 pessoas, sim, foram só 25 pessoas. Era a minha família e a família do William. E por fora veio uma amiga da minha cunhada e uma amiga da minha irmã e três amigas minhas que elas acompanharam minha gravidez desde o dia que eu fiz o teste, que deu positivo, até o finalzinho. Então justo, justo, muito justo elas estarem lá. Teve muita gente que foi chateada comigo, teve muita gente que parou de falar comigo, que ficou com raiva, que veio me questionar porque eu não convidei. E, gente, se você assistiu meu vídeo, você que veio me questionar, você que foi chateada comigo, tá aqui a resposta. Eu não tinha dinheiro, mas eu queria muito realizar o meu sonho, que era fazer o meu chá de bebê. Eu sonhei muito, eu esperei muito. Tudo que eu queria na minha gravidez era poder comemorar, era poder ter as coisas pra minha filha. Então eu não ia deixar de fazer só porque eu não tinha dinheiro pra convidar mais pessoas. A gente tinha uma meta de gastar 500 reais e a gente gastou 513. Com a ajuda da nossa família, graças a Deus, a minha nossa família ajudou em tudo, gente. A gente ganhou o lugar, o espaço onde foi a festa, foi na casa da minha tia, numa sala da minha tia, que a minha tia tem uma sala relativamente grande, que tem uma varanda também. Então deu pra fazer lá. A decoração que eu emprestou foi minha outra tia também, ela emprestou pra gente. A comida principal, a minha tia que pagou, eu pedi pra ela fazer porque ela sabia fazer. E aí ela falou que ela faria, mas também não precisaria pagar nada não. Então foi ótimo. As bebidas, o meu sogro pagou. Então tipo assim, gente, foi muito, graças a Deus, na hora de arrumá-la também. Minha família foi me ajudar, minha prima, minhas tias, todo mundo foi me ajudar, graças a Deus. Então tá ótimo, eu só posso agradecer a Deus. Infelizmente tem gente que não entende, mas não tem problema não, gente. Aconteceu e tá ótimo. O importante era eu, o William e a nossa filha, e a nossa família que tava lá. Então tá ótimo, tá perfeito. A gente fez brincadeira, a brincadeira que a gente fez foi a brincadeira da papinha. A gente sentou as mães lá, quem era a mãe, e a gente deu a papinha pra mãe descobrir o sabor da papinha. E aí quem ganhasse ganhava um bis, gente, eu acabei esquecendo o bis. Eu não dei, eu não dei prêmio pra ninguém. E a outra brincadeira foi de saber o tamanho da minha barriga, com barbante. E uma tia me acertou, mas também não dei o bis, gente, esqueci. Ficou três caixas de bis lá e eu não dei, mas enfim. O que importa era a brincadeira que tava sendo feita. O tema, gente, o tema foi de ovelhinha. Sim, ovelhinha. Eu amo coisas brancas, essas coisas assim. Mas, gente, eu achei, eu tava pesquisando temas e tal. Eu não queria nada que fosse relacionado assim, tipo, um bebezinho, tipo, chupetinha, essas coisas. Eu não queria, eu não queria que fosse tema de urso. Eu não queria que fosse tema de urso, mas eu não queria que fosse tema de urso, nada não. Mas, gente, quando eu vi o tema de ovelhinha, eu achei muito fofo. Eu achei muito a minha cara, porque eu achei fofo, gente. Eu sou fofa. Não, eu não sou fofa, não. Mas, assim, tipo, era uma coisa mais simples, sabe? Com menos cores e tal. E não tinha só rosa, entendeu? Na verdade, era branco, né? Mas, enfim. E aí foi isso que eu escolhi, gente. E aí, a cartela de cores eu escolhi amarelo, branco e rosa. Infelizmente, gente, eu não percebi, mas eu fiz doces que eram marrons e verde. Eu não percebi. Verde não, assim, mas uma cor diferente, que foi a torta de limão. A gente fez. Então, tipo assim, meio que a mesa ficou desorganizada nas cores, não coisou muito bem, sabe? Não ornou muito bem as cores. Mas tudo bem, era a nossa primeira festa, não tem problema. Eu acho que, de qualquer forma, ficou lindo e ficou gostoso. A gente serviu... O que a gente serviu, né? Então, foi esse o tema, foi as cores do tema. E aí, o que a gente serviu? A gente serviu mini pastel, mini pizza e pão de queijo. Mini pastel. E a gente serviu isso. E aí, como prato principal, foi o que a minha tia fez. Que foi creme de galinha, arroz e estrogonofe. E aí, gente, teve as bebidas, foram refrigerantes, água e tudo certo. Eu acho que todo mundo comeu bem, como era pouca gente. Quando você faz uma festa pra pouca gente, gente, dá pra caprichar mais, dá pra investir mais. Isso fica mais legal. Então, eu acho que todo mundo comeu bem. Eu acho que foi ótimo. Bom, gente, na mesa a gente fez o bolo. Foi esse bolo lindo que o Willian fez, gente. Ah, muito lindo. A gente passou dois dias, gente. Eu e o Willian. E eu com aquela barriguinha, meus pezinhos, gente. Tava igual uma bolotinha. Eu tava toda inchada. Eu tava muito inchada. E aí, o Willian fez esse bolo lindo. A gente tava... Eu fui arrumar as coisas aí, deixei o Willian pra decorar o bolo, gente. Quando eu cheguei, eu tive essa surpresa linda. Que o bolo ficou lindo. Eu amei o meu bolo, amei. Meu não, né, gente? Do chá. Muito, muito, muito lindo. Os docinhos também, a gente que fez. Eu me arrependi um pouco de ter feito cupcake, gente, pequeno. Me arrependi um pouco, pouco não. Me arrependi muito. Eu não queria ter feito cupcake pequeno. Assim, eu queria porque eu achei que ia ficar legal e tal. Mas depois que eu vi, eu me arrependi. E não dava mais tempo de mudar. Já tava em cima, não dava, não tinha mais como mudar. Teve balinha de coco. Eu já vi que a gente chama de bala baiana. Mas a gente chama de bala de coco. Que é uma bala de coco. Com coco, assim, um coquinho doce dentro. Com caramelo em volta. Brigadeiro, bicho de pé, beijinho. Eu fiz pirulitinhos também de ovelhinhas. Que era de chocolate. Chocolate branco. Tortinha de limão. Que tem a receita aqui no canal, gente. Tava muito gostosa. Muito gostosa a tortinha. A cor da tortinha não ajudou muito. Mas, beleza, gente. Tava gostosa. É o que vale. A gente fez uns copinhos, assim. Gente, tudo eu imprimi. Imprimi fotinha de ovelha. Eu escolhi uma ovelhinha, né? Pra ser tudo certinho. Com o tema certinho. E aí eu imprimi. E aí eu colei em copinhos. Colei nas lembrancinhas. Colei em todos os lugares possíveis. Que dava pra colar esse negocinho. Eu colei. E aí eu fiz os copinhos com mousse de morango. Torta de abacaxi. Que também tem aqui no canal a receita da tortinha de abacaxi. Só que eu fiz pequeno copinho. E mousse de chocolate. Também fizemos. E aí tinha algodão doce. E aí? E é isso. E aí vocês estão vendo a mesa. Tava muito lindo. Quer dizer, tipo assim, gente. Eu gostei. Eu gostei da mesa. Eu gostei da mesa. Depois eu me conheci por causa das cores. Mas eu gostei. Eu acho que ficou legal. Acho que ficou gostoso. Tudo ficou muito gostoso. As lembrancinhas foram. Eu pensei. Como era a nossa primeira festa. Eu queria uma... Tipo assim. A gente não podia gastar muito. A gente tinha que pensar um pouco, né gente? Eu falei assim. William, vamos fazer lembrancinhas. Lembrancinhas baratinhas. Bonitinhas. E que ninguém joga fora. Tipo assim. Se jogar o prejuízo seja menos, né? Então a gente decidiu fazer brownie. Eu fiz uns brownies. Eu fiz um tabuleiro de brownie. Que também tem receita aqui no canal. Eu fiz um tabuleiro de brownie. Cortei os retangulosinhos de brownie. Coloquei um saquinho. Aquele saquinho transparente. E eu fiz a embalagem de fora. Que foi com papel de scrapbook. Colei um adesivinho lá de ovelhinha. E depois amarrei uma chupetinha. Ah, e das lembrancinhas também. Eu comprei uma madeirinha. A gente colocou balinha dentro. Umas balinhas que parecem comprimidas. Que são as balas... As melhores balas da vida. Que eu amo aquelas balinhas. Então eu comprei. E a gente colocou lá dentro. Ficou bem bonitinho. Ficou bem coloridinho assim. Também colei uma... Uma... Uma ovelhinha com cola quente. E comprei uns negocinhos assim. Umas florzinhas. Umas flores pra colocar também. Acho que ficou uma gracinha. Caixa bala. A gente deu as caixas de bala pra adolescente e pra criança. E eu queria deixar bem claro aqui, gente. Que o objetivo do meu chá de fralda. Não foi ganhar coisas. Eu pedi sim. Eu pedi uma fralda. Cada convite pra família, né. Eu pedi uma fralda e uma pomada. Ou uma fralda e um lenço. E, gente. A gente ganhou 13 pacotes de fralda. Ganhamos... 6 pomadas. Ganhamos 6 pomadas. E o resto de lenço. Não lembro. Foi tudo o resto de lenço. E, gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso. O meu sogro queira me dar aquele kit da Natura Mamãe Bebê completo. E aí ele desistiu. E aí deu pra gente fralda. Ele ficou juntando durante toda a minha gravidez fralda. E aí no final ele me deu muita fralda. Então durou bastante. Ajudou muito. Graças a Deus. Sempre a minha família me ajuda em tudo. Sempre. Às vezes eles me estressam, mas me ajudam demais. São muito especiais pra mim. A gente não... Nosso objetivo não foi ganhar nada. Foi só comemorar, sabe? Gente, eu queria tanto. Eu sonhei tanto com esse dia. Eu pedi tanto a Deus esse dia. Igual o aniversário da Laura, gente. Da Laura... Tipo assim, faltava 19 dias pro aniversário da Laura. E a gente não ia fazer aniversário. Eu fiz o meu chá de bebê. Graças a Deus a gente conseguiu fazer aniversário. Eu fiz o meu chá de bebê. Eu não, gente. A gente fez o nosso chá de bebê. Fez faltando, tipo... Sei lá, algumas semanas. Porque a gente não conseguia... A gente não sabia se ia fazer por causa do dinheiro. E tipo assim, o William falava... Não, Laura. Você não vai me fazer. E eu falava... Ai, meu Deus. Mas eu quero tanto. Meu Deus. Por favor. Meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Como é que eu faço? E aí, gente. Eu tava desempregada. Porque eu não tava com coisa. Mas eu tava recebendo seguro de desemprego. Só que aí a gente tava resolvendo outras coisas com dinheiro. Então tava muito apertado, gente. Mas a gente, graças a Deus... Mais uma vez a gente conseguiu. E foi isso aí, gente. Vocês estão vendo. Tava lindo demais. Tava lindo. Foi maravilhoso. Foi com a minha família. Com a família do William também. Foi com a nossa família. Foi muito maravilhoso. Foi inesquecível. E a gente fez um videozinho. A gente gravou um videozinho falando. Gente, que vergonha. O William é muito engraçado. Mas aí eu vou botar pra vocês verem também. Eu com a minha barriguinha. Mexendo com a minha barriguinha. Ai, que saudade da minha barriga. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Eu quis fazer um vídeo pequeno. Ela tá grande. Mas eu quis fazer um vídeo rápido. Só mostrando pra vocês. Esse momento que foi muito especial na minha vida. E é isso aí. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma coisa. Pode comentar aqui embaixo. Que eu vou lá responder vocês. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. E espera que eu vou colocar um pedacinho do vídeo. Ah, eu vou colocar só um pedacinho, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo. E fica com Deus. Tchau. Quero agradecer a todo mundo que veio. É... Te assisto. Muito obrigada pelo... Salão. Adorei tudo. Tchau, Adriana, Tcholivar. Todo mundo que ajudou. Com os preparativos lá embaixo. Que me ajudaram até agora. Eu sofri. Com o Caminamento. Com o Caminamento. Muito obrigada. Muitas amigas que vieram. Oi. Minha tia também. Todo mundo. Muito, muito obrigada. E eu fico muito feliz que todo mundo já goste da Laura. E é isso. Eu amo muito vocês. Vocês falando tudo na minha vida. Eu consegui ela. Quer falar, amor? Não, eu vou falar agora. Não. Vai, não. Obrigada, amor. Obrigada. Tá, isso. Pra mim. Obrigado. Caiu aqui. Meu, muito obrigada. Bom, é um sonho que eu tô realizando a minha vida. A minha irmã, a minha tia. E os amigos da minha esposa, meus amigos, posso estar cada vez mais próximo da gente. Por causa da criança. Não como desculpa, mas pra trazer mais alegria. Esse primo aqui maravilhoso. E é isso. Muito obrigado por vocês vir. Desculpa a bagunça. Espero que vocês tenham gostado. Essa não é essa. Foi do meu amigo. Foi do meu amigo. Foi do meu amigo. Caramba, meu amigo. E é isso. Muito obrigado. Se você puder bater palma ou uma abraça. E aí? Tá te estragando ali. Dá nem pra ver.